Que maravilha estar aqui com vocês, assim, bem pertinho aqui, nesse poder que a televisão exerce, né? Nos colocando assim tão perto, me colocando aí dentro da sua sala e te colocando aqui dentro dos nossos estúdios também. E hoje, no quadro Clínica da Alma, como sempre, temos esse timaço de pastores que vão nos abençoar. E nós vamos fechar o tema que foi discorrido aí nesta semana, sobre as coisas que o Senhor aborrece e daquela sétima que Ele abomina. E aqui, os nossos pastores. Rogério, charado amigo do Jean, não é isso? É isso, é. Ô, Rogerão. Grande, Serjão. Muitas coisas boas para hoje, né? Muitas, graças a Deus. É isso, eu estava vendo ali o convite que foi feito hoje, o pessoal de casa não pode perder, né? Nossa, vai ser uma oportunidade excelente. É isso aí. Meu querido pastor Rogerinho, que a gente conhece também como Rogerão também, né? É isso aí. Muito bom, Serjão. Rogerinho, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E ele, voz de trovão, com a saudação do coração, três para o senhor. Amém. Dois por galo hoje à noite. É, hoje vai ter hashtag, vai ter recopo. E o pessoal hoje até me perguntou do sete, estava esquecendo do um aqui. Não, mas a camisa como é laranja e a gente faz menção... A fé, né? Não, a gente faz menção à Holanda. Então, fica tudo certo e fica tudo bem. Tranquilo, né? Meus pastores, e hoje vamos fazer aí a conclusão. Queria pedir o pastor Guerra para anunciar o texto base aí, para a gente trabalhar com ele aqui agora. Eu vou dar uma lida aqui em Provérbios 6, 16 a 19, interando aqui o que nós abordamos todos esses dias, né? Que fala seis coisas o senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina, olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos e micos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, ontem nós falamos sobre a sétima, né? Que abomina, que significa repugnante, imundo, repulsão, né? Então, traz um peso muito grande, assim, sobre essa questão da sétima aí. Nós temos todas que foram colocadas, né? E a gente veio na questão da conclusão, que eu achei muito interessante, só dar uma lida aqui para a gente ter uma... Claro, fique à vontade, enquanto o senhor está preparando aí, eu quero convidar o pessoal de casa, para vocês que estão aí ligados no De Tudo Um Pouco e querem participar aqui também do programa, claro, ainda dá tempo, 3253-3320, você vai falar ao vivo conosco, se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta aí, tem um questionamento, tem algum, até está precisando de algum conselho rápido que possamos dar aqui no ar, certamente nós queremos fazê-lo. Mas, para isso, a gente precisa conhecer você. Então, ligue 3253-3320. Claro, eu, mais uma vez, eu digo que se você não quiser se identificar, não há problema algum nisso, nós vamos abençoar você pela sua situação. Você, às vezes, tem vergonha, se expor, rede nacional, não, 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 não fica, não. Aqui nós estamos em casa. Aí, se você é só falar com a produção, olha, eu não quero me identificar. Nós respeitamos essa prerrogativa sua, pessoal, e queremos te abençoar aqui, usando o conhecimento, a unção, a graça, dada por Deus a esses pastores que nos servem aqui, todas as manhãs. Ok? Então, 3253-3320. Pastor Guiardo. Então, aí vem a questão da obediência. O que vamos semear? Vamos semear amor, coisas boas, e vamos colher também coisas boas. Trata diretamente, então, do modo de vida do cristão. Sim. Não é isso, pastor? Essa condição daquilo que nós fomos criados, que é para glorificar o Senhor. Sim. Porque deve ser, deve não, é muito chato, você de casa aí sabe bem disso, né? Conviver com pessoa que o tempo todo te irrita, o tempo todo ali te dá uma cutucada. Sempre espetando. E Deus, o que Ele quer conosco é exatamente isso, né? Esse relacionamento. Se a gente vai espetando Deus, se eu posso usar essa expressão, né? Aborrecendo, não fica legal a relação. Então, a primeira coisa que o cara tem que fazer é jogar os alfinetes fora, né? Carregando muito alfinetes para ficar espetando os outros, né? Então, muitas vezes as pessoas gostam de espetar e parece que sentem prazer nisso. Isso aí é caráter do diabo. É caráter do inimigo que a pessoa usa para irritar a outra em questão de família, né? Gostam de levantar polêmica, gostam de agredir, de criar situações adversas, né? E muitas vezes traz um descontentamento. E tem pessoas que até ficam assim, ah, se fulano for em tal lugar, eu não vou. Entendeu? Se estiver lá, eu não vou. Porque já cria essa animosidade aí, essa distância, né? Já sabe que se aquela pessoa for, vai ter problema. Já vai criar esse tipo de situação. Pastores, já tem uma pergunta pra gente aqui no ar, né? É o Raimundo Antônio, de Juiz de Fora, da Igreja Batista Semeando. E o Raimundo, ele nos faz uma pergunta. É até um pedido de ajuda, né? Um esclarecimento pra ele. Porque ele diz assim, que pelo fato dele usar bermuda e camiseta, ele é criticado por alguns outros também evangélicos ali, que estão ao seu redor. E ele quer saber se pelo fato de usar bermuda e camiseta, se com isso ele vai pro inferno. Aí, ó, as missões... Antes do pastor olhar e falar, eu só quero falar uma resposta que eu dei pra uma pessoa uma vez. Eu saí uma vez pra caminhar de calção, nem de bermuda, não, tá? De short e camiseta. Aí ele me parou na rua e falou comigo assim, Você não acha que você estando com essas vestimentas, você não vai pro céu, não? Porque ele era cristão também. Eu falei, olha, a tristeza sua vai ser quando o Senhor arrebatar e eu chegar no céu junto com você e você ver que você não usou o que eu usei. Você vai ficar muito triste, né? Então, eu falei, pior é pra você, não é pra mim, não, né? Você vê que você perdeu tempo, né? Então, a resposta que eu dei pra ele foi essa. Então, resolvi o problema junto com ele. E aí, Rogerinho, já que eles deixaram essa... A sarabola. Olha, o apóstolo Paulo, ele te dá essa resposta com muita clareza na carta que ele escreve aos Colossenses. Então, é uma carta pequena, eu aconselho você dar uma lida na carta e você vai entender que Paulo fala claramente que não são estas coisas externas que vão determinar o seu relacionamento com Deus ou a sua entrada no céu. Aliás, vamos deixar uma coisa bem clara. A nossa entrada no céu não depende de nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer a não ser crer e receber. Você não entra no céu por nenhuma obra que você faça ou deixa de fazer. Você entra no céu porque Jesus morreu para perdoar todos os seus pecados. Então, vamos deixar isso já estabelecido como padrão. Agora, a partir daí, você vai ver como você vai se relacionar no processo, tanto de santificação quanto de crescimento espiritual. Agora, o próprio apóstolo Paulo também, ele nos orienta a você, concordando com aquilo que Jesus diz, claro, a não ser pedra de tropeço. Se no meio que você está, você usando o que usa, pode ser pedra de tropeço, pode ser escândalo, então você precisa mudar ou o seu jeito de viver ou de lugar. Então, essas são duas opções que você tem, a decisão que você precisa tomar. Ou adaptar também a questão da doutrina que ele está nela. Sim. Porque muitas vezes você está dentro de uma igreja que a doutrina dela é diferente, aí você tem que adaptar. Você entendeu? Nenhum dos dois pode sair de lado. Ou tem dois sem rapaz, vem mesmo. Porque aí já vai parte do pressuposto da liberdade. Sim, sim. Ele tem essa liberdade de estar ou não nesta igreja e também, às vezes, a questão também de outros costumes, de outras igrejas. Aí ele tem que ter a sua posição. Se alguém chegasse e perguntasse para você, a pergunta que fizeram para o Guedes, que fizesse para você, você correndo, talvez você diria, se você quiser correr de terno e gravata, fica a teu critério. Fica à vontade. É, fica à vontade. É a mesma coisa. Porque a gente sabe que Deus não vai agir nessas coisas. Não, é claro. Ele tem ali na sua multiforme graça e sabedoria. Então, ele vai tratar de uma forma diferente. Não é isso? Isso, com certeza. Então, Raimundo Antônio, espero que tenhamos respondido aí esse seu questionamento e continue ligado aí com a gente, tá? Se tiver mais perguntas, será um prazer em Deus de poder abençoá-lo aí, de cumprir esse ministério que Deus já nos tem trazido aqui. Ok, Antônio? Um grande abraço. Pastores.